Hoje é dia de final e é aquela história, final não se joga, final se ganha. Vem comigo na São Ombro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal. Primeiro de tudo, irmão, sejam todos muito bem-vindos. Mas vem aqui embaixo nesse botão, esse tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nele e faça a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo. O máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like. Ele ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. E se quiser botar aquela grana no bolso, porque hoje é dia de Flamengo, é dia de felicidade, é dia de título e é dia de você faturar demais na Bet Nacional. A Bet Nacional tem as melhores cotações do mercado de aposta esportiva e, claro, o seu cadastro é de graça. Lembrando que com apenas um real, você já consegue fazer todas as suas operações. Segurança, responsabilidade e pés no chão pra você poder faturar uma grana. Mas vai lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, pra você poder ver, porque tá pagando 1.21 na vitória do Flamengo. Tem vários outros jogos em Palmeiras e Santos hoje pagando aí 6.96 na vitória do Santos. Pô, tá esperando o quê? Vai lá pra você poder faturar. Bom, vamos pras informações? Tem muita coisa pra gente poder falar. Vamos começar falando sobre o público do Maracanã. Expectativa hoje de 65 mil torcedores no Maracanã pra essa partida contra o Nova Iguaçu. O Flamengo já conquistou a Taça Guanabara, é verdade, mas o Campeonato Carioca tem um significado maior pro Flamengo. O Flamengo veio de uma temporada de 2023 não boa, não conquistou nada e isso não combina com o nosso Megão. Então, começar com o pé direito, né, a temporada de 2024 conquistando esse título do Campeonato Carioca vai ser muito importante pro nosso Megão. O Arrascaeta falou sobre isso. Na Flá TV, ele falou da importância, entrar com seriedade, entrar pra ganhar, né, tem que ganhar esse jogo, tem que ser campeão. E é esse espírito, é esse pensamento que todos os jogadores estão, que estão pra poder enfrentar o Nova Iguaçu. As informações da partida é a seguinte, o Flamengo, né, chega invicto no Campeonato Carioca pra enfrentar o Nova Iguaçu. E tem um monte de metas, um monte de coisa que o Flamengo com essa vitória... Gente, vocês não tem noção quanto é importante por tudo essa vitória do Flamengo e... Em termos gerais de tudo, até historicamente no Mengão, essa vitória vai ser importante. O Flamengo busca o seu 38º título do Campeonato Carioca e tem a vantagem. Venceu por 3x0 a primeira partida, ou seja, pode perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim será campeão do Campeonato Carioca. Mas isso não vai acontecer, só tô explicando pra vocês, mas isso não vai acontecer. Até porque o Flamengo, com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu, é uma boa equipe, mas o Flamengo é superior. Venceu tranquilamente no primeiro jogo e vai vencer agora no segundo jogo. 17 horas tá marcado esse jogo, essa partida e... E é isso, vambora, porque o Nova Iguaçu é francatirador, né? O Nova Iguaçu chega aí sem muitas responsabilidades, então tem que tomar cuidado com isso também. Lembrando que a gente vai estar ao vivo pela Flazueiro TV pra poder trazer pra vocês todos os detalhes, as emoções... Dessa partida contra o Nova Iguaçu. Lembrando que 17 horas começa a partida, mas às 15 horas começa a transmissão pra vocês. Tite vai ter a volta de Léo Pereira, Ayrton Lucas, Dela Cruz e Luiz Araújo. E apesar desse compromisso que o Flamengo tem pela Libertadores na próxima quarta-feira, o técnico vai colocar o que tem de melhor pra enfrentar o Nova Iguaçu. Ou seja, força máxima pra enfrentar o Nova Iguaçu. Inclusive ele foi até criticado por essa decisão, por dar uma poupada na Libertadores da América, mas foi a decisão do técnico e sendo assim, o Flamengo muito provavelmente vai enfrentar o Nova Iguaçu com o goleiro Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a dupla de zaga. Isso aí é outra situação, muita gente querendo ver a estreia do Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno. O Ayrton Lucas é lateral esquerdo, Eric Pulgar, o Dela Cruz e o Arrascaeta pelo meio fazendo armação, o Luiz Araújo, Everton Cebolinha pela esquerda e o Pedro como centroavante. Esse é o provável time do nosso Mengão. Lembrando que o Gerson se recuperando de cirurgia está fora e o Gabigol está suspenso. Já o Nova Iguaçu do técnico Carlos Vitor, como eu disse, a franca tirador chega sem essa responsabilidade, vai ser o mesmo time que enfrentou o Flamengo no primeiro jogo, vai ser o mesmo time que ele vai colocar para enfrentar o Flamengo nesse segundo jogo. Com o Fabrício no gol, o Ian Silva na lateral direita, Gabriel Pinheiro e o Sérgio Rafael na zaga, com o Maicon na lateral esquerda. O Esquerdinha, Igor Fraga e o Albert no meio, o Iago, Bil, Xandinho e o Carlinhos, novo jogador do Flamengo, vai fazer sua despedida pelo Nova Iguaçu na partida de hoje, completa aí esse time no ataque. O Caio Tenório, lateral direito do Nova Iguaçu, está fora, levou a suspensão aí pela entrada que ele deu no Rossi no jogo contra o Vasco. Árbitro da partida, Bruno Mota Correia vai comandar esse jogo e o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. E como eu sempre digo, espero que a arbitragem não interfere absolutamente nada no jogo, que não é isso que a gente quer. Flamengo, uma coisa a gente tem certeza, gol vai sair, gol vai acontecer, porque nos 14 jogos no histórico que tem entre Flamengo e Nova Iguaçu, a média de gols são 2.28 por partida. Ou seja, certeza de acontecer gol, certeza aí que não vai passar em branco, não vai passar 0x0, porque a média é muito alta nessa partida. São 31 jogos, assim, 31 gols marcados em 14 jogos. E é, rapaz, é muito gol aí que acontece sempre nas partidas entre Flamengo e Nova Iguaçu. Agora, preste atenção, Flamengo, do técnico Tite, sendo campeão hoje, o Tite vai entrar para a história, junto com o Tele Santana, o técnico que ganhou o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. O técnico Tite tem Campeonato Gaúcho e Campeonato Paulista, mas não tem Carioca, e o Tele Santana tem uns três. Então, tem essa importância também diretamente para o técnico Tite, tem essa importância para o Flamengo, tem a importância também para os jogadores, e vou falar já já sobre isso. Outra situação também é o Tite pode quebrar essa maldição dos técnicos gaúchos no Flamengo. Desde 1982, um técnico gaúcho não é campeão de nada pelo Flamengo, ou seja, mais de 40 anos. O último foi o Cláudio Coutinho, né? O maior treinador, aliás, Cláudio Coutinho, o último foi o Carpegiano. Cláudio Coutinho foi o maior treinador da história do Flamengo. Muita gente coloca o Jorge Jesus aí. Eu deixo para vocês comentarem aí e deixar esse debate. Mas o Cláudio Coutinho foi um dos maiores treinadores da história do Flamengo e nasceu no Rio Grande do Sul. E o Carpegiano foi o último que venceu em 1982 o Campeonato Brasileiro. E de lá para cá, nenhum técnico gaúcho conseguiu. Inclusive, o Renato Gaúcho passou por aqui e não conseguiu ser campeão. O Flamengo, com a vitória de hoje, pode inclusive... Vai acontecer essa vitória? Pode, inclusive, tomar o recorde do Fluminense em menos ser campeão com a média de gols muito baixa. Como eu disse, o Flamengo só tomou um gol do próprio Nova Iguaçu quando estava com o time sub-20 enfrentando a equipe do Nova Iguaçu em Natal no Rio Grande do Norte. O Fluminense, em 1911, foi campeão com uma média de gols sofrido de 0,16. O Flamengo está com uma média de 0,6. Então, o Flamengo pode superar o Fluminense nessa situação na história do Campeonato Carioca. E como eu disse, só entrar cada vez mais para a história. Inclusive, o Flamengo pode superar o Vasco em títulos invictos. O Flamengo tem seis títulos invictos, o Vasco tem sete. Pode igualar, na verdade, pode chegar a esses sete títulos. Então, tem muita coisa aí, tem muita coisa em jogo nessa partida de hoje. Inclusive, no trio. Gabigol, Arrascaeta e o Bruneric. Ganhando esse título de hoje, se aproximam do Zico, o maior número de títulos na história do Flamengo. O Zico tem 13 títulos na história do Flamengo. Mundial, Brasileiro, Libertadores. E esse trio, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, tem ao todo 11 títulos. E ganhando hoje, chega a 12 com esse Campeonato Carioca. Poderia ter passado já o Zico pela campanha, se não tivesse feito uma campanha ruim no ano passado. Mas o Flamengo aí, os três jogadores, tem a possibilidade hoje de encostar ali no Zico. Não é para poucos, não. Então, olha a importância que tem essa partida de hoje para todo mundo. Então, todo mundo tem que ir para cima, para vencer, para ganhar. E o Flamengo ser campeão, dar essa alegria para o torcedor rubro-negro. Ó, nos últimos 20 anos no Campeonato Carioca, o Flamengo lidera com o pé nas costas. Ganhou 10 títulos, Fluminense vem em segundo com 4 títulos, junto com o Vasco também, 4 títulos. E junto com o Botafogo, 4 títulos. E o Vasco com 2 títulos. Ou seja, supremacia absurda do nosso Flamengo. Nos últimos 20 anos, ganhou aí a metade, a metade, 10 títulos. Bom, vou falar agora sobre o zagueiro Carbone. Porque o zagueiro teve no último jogo do Campeonato Brasileiro da equipe sub-20, o zagueiro que vem se destacando demais. Ele teve uma fratura no nariz. Então, o Carbone aí não vai ficar fora, está treinando, vai ficar à disposição aí para poder jogar, mas com a máscara, aquela máscara que protege o nariz. Carbone que se destacou bastante na Libertadores sub-20. A gente deseja toda a recuperação, uma boa recuperação para o nosso zagueiro Carbone. Agora, para finalizar o nosso vídeo, o técnico Tite está recebendo algumas críticas em relação ao lateral direito, o Santiago Campos. O que acontece? O técnico Tite, ele simplesmente optou, se precisar de lateral direito, usar, improvisar o Everton Aújo, que é volante, mas joga na lateral direita. E dispensou, deixou livre o Santiago Campos para negociar com qualquer clube que ele tenha. Só que os torcedores do Flamengo foram buscar uma situação que o Tite fez quando treinava o Corinthians, que foi liberar o Marquinhos. E o Marquinhos se tornou um grande jogador. E aí os torcedores, olha, o Corinthians fez isso. Vai liberar o Santiago Campos sem testar, sem dar oportunidade, sem deixar ele jogar? Enfim, está sendo bastante criticado por essa decisão, mas aqui tudo indica uma decisão que o técnico Tite já tomou e que vai permanecer. Quero saber a sua opinião e você comente aqui embaixo se você acha que o Santiago Campos deveria ter mais oportunidade para ser avaliado ou não. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedi para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no canal, irmão. Muito obrigado, mas vem aqui embaixo, nesse botão, e se inscreve, que também é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e não esquece do seu like, ele também ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar também esse vídeo na sua página pessoal, você vai ajudar muito. E ó, esquece de ir lá na Bete Nacional não, hein? Para você faturar, tem muitos jogos com as melhores cotações. E hoje é dia de Mengão, é dia de você faturar. Vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, clica nele, faça o seu cadastro. Lembrando a vocês também, que assim que o jogo terminar, a gente entrar ao vivo aqui, para a gente poder fazer um pós-jogo com vocês. E no nosso canal secundário vai ter coletiva, vai ter zona mista, eu vou deixar o link aqui embaixo, para vocês já se inscreverem lá também no nosso canal secundário. É isso, tamo junto, saudações Bruneca, quem estiver pelo nosso canal no YouTube, tem essas janelinhas aqui, só clicar numa delas, que tem muito conteúdo. Vambora, vamos com tudo, hein?